Conheça a minha cidade e os melhores do comércio. No melhor programa de turismo e economia do sul do país, registramos a participação da Artefatos de Concreto Tadeu. E aqui ao meu lado está o Tadeu. Ele tem uma bela trajetória com atividades aqui no município. Já está há 44 anos com a sua empresa aqui na cidade. Ou seja, faz parte dessa história, dos 143 anos de São Luís Gonzaga. Com bons serviços e produtos de qualidade oferecidos para a sua clientela. E ele, como bom gaúcho, está aqui tomando um chimarrão. Nós estamos na região das missões, a capital estadual da música missioneira e também a capital gaúcha do arroz carreteiro. Tadeu, que recado dá para esse município que hoje está de aniversário? Quero agradecer o aniversário do município e muito obrigado a todos os clientes. Então a todos os clientes, obrigado pela preferência, é o que diz o Tadeu. E é claro, parabéns a São Luís Gonzaga pelos seus 143 anos de emancipação.